Fala aí meus amigos investidores de BitTorrent, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? BitTorrent é a moeda mais consolidada do planeta, eu nunca vi algo assim na minha vida e agora ela começou, embarcou na tendência de baixa e vem caindo ao longo do tempo, ela que tá batendo na casa do 00000000, esse monte de 0 e 52, tá? Perdeu o seu último suporte, pode cair um pouco mais forte, a gente vai bater esse papo sobre isso aqui no meu canal e a ver até onde ela pode chegar nos seus suportes e resistências, se realmente ainda tem um, ou se ela vai cair direto. Eu sou o Romaro, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda e vamos para mais um dia de vídeo. A capitalização de mercado é de 500 milhões de dólares, o volume é de 15 milhões de dólares, não se esqueça de tornar-se um membro aqui do canal ou um apoiador aqui do canal, tá? A gente tem a capitalização e o volume aí em alta, porém são volumes de queda, pessoal, e no gráfico é aquele negócio, né? Para quem gosta da BitTorrent, ela trabalhou, 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 trabalhou o suporte do 61, chegou a dar um pumpzão lá em cima, chegou a bater nos 95 e depois devolveu tudo no outro dia, na outra semana, e agora a gente está perdendo fundo. Como eu falei com vocês, eu desconsideraria esse pump, aproveitaria essa sombra aqui, tá? Dessa volatilidade, pegaria esse fundo aqui que foi perdido e colocaria um alvo de Fibonacci que seria os 47. No meu último vídeo sobre a BitTorrent, eu falei sobre isso, tá? O alvo dessa queda pode ser os 47 para depois a gente ter um pullback e outras coisas. A gente tem o MACD caindo, estocático caindo, RSI caindo, Vortex caindo, média móvel de 8, de 20, de 50, de 200, caindo, de 100, caindo, todo mundo caindo, pessoal. Corram para as montanhas, a queda está muito forte. Se você olha para ela no mensal, pensando, ah, eu vou buscar um suporte, Ramara. Não tem, tá, pessoal? Ela vai formando as regiões aí, as novas regiões de fractal, tá? Então, muito cuidado, que a partir de agora, se você traçar um alvo para esse mensal... Deixa eu ver se bate lá no 47 também, o alvo do mensal junto com o do... Ó, mensal está dando um alvo lá de queda no 45, antes dela consolidar, lateralizar e fazer pullback de novo, tá? Tá difícil, tá? Obrigado para o investidor da BitTorrent, tá difícil. Para quem trabalha no diário, parece que nós temos uma estabilização de preço nos 54, tá? 53, 53, perdão. Há três dias, quatro dias que a gente trabalha somente essa região de preço. Obviamente que quando você olha para a BitTorrent no diário, ela parece um código de barras, tá? É uma criptomoeda muito difícil de se operar. Para quem vai levar para longo prazo, ver o que acontece na alt-season... Eu compro aí sempre 20 reais, 15 reais, 10 reais, o que dá aí, o que sobra dos meus trades, eu boto aí na BitTorrent. Vamos ver o que a gente arruma para 2026, 2027, tá? 2025, depois da alt-season. Porque com esse código de barras aí, essa briga em regiões de preço brutais... Me lembra quando eu comecei a operar antigamente, tinha outra criptomoeda que era igual um código de barra também. Eu ficava comprando ela e vendendo igual um maluco. Depois eu descobri que era a maior perda de tempo, que ela não saía do lugar. Mas a BitTorrent eu trabalho ela um pouco diferente, eu acho que ela ainda tem um potencial de, pelo menos, sair daí e cortar 1 ou 2 zeros no futuro. Então, essa foi a minha análise da BitTorrent para o dia de hoje, não tem muito o que falar. Média móvel de 200 aponta para baixo, de 100 aponta para baixo, de 50 aponta para baixo, de 20 aponta para baixo, de 8 aponta para baixo. Expansão da banda de Bolling e Matrix de baixa, pessoal. É muito difícil isso aí virar para o âmbito comprador, a não ser que tenha uma reversão total de mercado. E isso aí vai depender também de uma alta do Bitcoin, tá? Essa foi a minha análise da BitTorrent. Se você gostou, deixa um like, torne-se um inscrito do canal, torne-se um membro do canal. Venha participar aqui todos os dias comigo. Aquele abraço, fui e até a próxima. Tchau, tchau.